Estão abertas as inscrições da primeira edição do programa Universidade para Todos, o ProUni de 2018, que oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. Em Nanuc, a UNEC mais uma vez está participando do programa federal de bolsas de estudo. Segundo a coordenadora do campus, a universidade vai estar facilitando a vida de quem quer ingressar no ensino superior. Que vem com reforço total, suporte total a todos aqueles estudantes que querem cursar o ensino superior e ter um projeto de vida realizado. Nós estamos oferecendo mais de duas mil bolsas do ProUni esse ano novamente, quase 900 vagas de FIES solicitadas ao MEC. A gente vem agora com a nova proposta do FIES também, algumas sem juros até para os alunos pagarem para o governo. Então a instituição credenciada, parceira do governo federal, vem trazendo essa oportunidade para os estudantes estarem conosco mais nessa etapa de vida deles. O período de inscrição vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 9, sexta-feira. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente via internet. Para isso, é preciso informar o número de inscrição do Enem de 2017 e a senha mais atual cadastrada no Enem. Com a inscrição pronta, o candidato deve procurar a universidade para poder participar. O primeiro passo é fazer o vestibular. Para os alunos que têm mais de 450 pontos no ProUni, eles vão poder então ingressarem também para a instituição pelo ProUni. Isso é uma vantagem de quem fez o Enem. Então a gente tem as vagas pelo vestibular e nós temos as vagas então do ProUni. Todas essas duas mil bolsas que estão disponíveis, se o aluno consegui-las, não precisa fazer o vestibular. Caso o aluno não tenha então a pontuação mínima exigida pelo ProUni, procure a instituição que também a gente vai garantir praticamente a mesma bolsa que ele tem pelo ProUni. Ou seja, estudar vai ficar muito mais fácil a partir de agora, tendo essa facilidade e esse apoio então institucional também. Fazer o vestibular e começar as aulas depois do Carnaval. O candidato, já na inscrição, poderá escolher em até duas opções de instituição. Local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida. O resultado da primeira chamada está previsto para dia 14 de fevereiro e a segunda chamada sai em 2 de março.